E uma infinidade de brinquedos, a Polícia Civil e o IPEM apreenderam também fontes e adaptadores de energia, fones de ouvido, garrafas e copos térmicos. Ao todo, mais de 45 mil itens que imitam os originais. Os produtos são bem feitos, são réplicas, mas são réplicas muito bem feitas. Eles foram produzidos para enganar o consumidor. Este comerciante, que trabalha com uma marca de copos térmicos, afirma que, de dois anos para cá, a enxurrada de produtos falsos no mercado afetou as vendas. Hoje já está em torno de 50%. 50% a gente teve uma perda nas vendas, em função dessas falsificações do mercado. Prejuízo para os comerciantes, para as indústrias e o poder público com a sonegação fiscal. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação estima que esse prejuízo, em 2022, foi de 345 bilhões de reais no Brasil. E no ano passado, outros 414 bilhões. Um terço das vendas é pelo e-commerce. Presencial ou online, nem sempre é fácil diferenciar o que é e o que não é original. Os produtos agora, eles vêm na caixa. Então, todos os produtos fornecidos pelo fabricante já vêm na caixa. Em alguns modelos, ele já vai com selo também. Então, ele tem o selo do próprio fabricante. Tem um QR Code também, que a pessoa pode acessar e ir direto no site do fabricante. O agente do IPEM alerta para os riscos de adquirir um produto falso. E o brinquedo sem certificação, a gente não tem comprovação de que a tinta dele não utiliza metais pesados que podem se desprender quando ele leva a boca. No caso dos adaptadores de tomada, o maior problema é de incêndios residenciais. A gente tem um índice muito alto no estado até de incêndios que aparentemente foram provocados por adaptadores ligados em ar-condicionado, em secador de cabelo. É a fria, que é um produto que a gente utiliza muito hoje em dia. A Rovena compra quase tudo pela internet. Para não levar gato por lebre, ela diz que o segredo é conhecer o revendedor e também pesquisar muito antes de comprar. Se é um site que eu já conheço e eu já compro, aí é tranquilo. Se for um site que é a primeira vez, às vezes a oferta é bem atrativa, eu gosto de procurar saber se alguém já comprou, como é a indicação para eu poder realizar a compra.